Música Jéssico Legrú Música Muito, muito bravo Música Jéssico Legrú Música 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 Ele troverá o canto de felicidade E agora o meu destino é um sonido Ele se fermerá, quem sabe Ele se fermerá Muito, muito bravo! Bravíssimo, bravíssimo O sistema se sentiria porque é trobobelo Eu sou no de qual, porque dali é piano de gente Não se pode nem aqui andar Ao menos de qual risco a vender ela melhor Ok? Eu sou no de qual, porque dali é piano de gente Eu sou no de qual, porque dali é piano de gente Se tu, tu, tuソdas o tuas Eu nãoозможно, olha só E você que vai no céu e vai no Simão, salva-se e voa no céu E voa no céu E voa no, e voa no, e voa no E voa no, e voa no céu E voa no céu E você que vai no céu E voa no céu E a contadores de California E o novo belo E voa no céu Próxima volte, veramente. Próxima volte, veramente. Próxima volte, veramente. Próxima, bravíssima. Próxima volte, grande, la ragazza. Mi piace molto, veramente, è proprio brava. Nete, il festivale oggi, il alto dicembre, festival jazz, per la festa jazz, per la festa della Immaculata, con l'Alegru. E' molto interessante, molto interessante, realmente. E' faccio vedere ancora qualche cosina, ok? Amore miei, ok? Próximo mi è piaciuto da morire. Guarda che bella questa qua, questa... Adesso fermo un attimo e poi faccio qui... Vado più avanti. Mi fermo un attimo. Vado più avanti e faccio qui filmare da l'altra parte, ok? Ciao, un bacio. Ciao, ciao.